Fala rapaziada, beleza? Cara, primeiro peço desculpa pra vocês porque a qualidade do áudio vai estar meio ruim que eu acabei gravando com o fone errado, mas acho que vai dar pra entender Então pessoal, a gente saiu da primeira câmera, agora a gente vai levar lá pros moradores do Penhaço que a gente descobriu Então se liguem no vídeo pra ver qual vai ser a reação deles e como é que vai se desenrolar essa história Pessoal, então antes de começar o vídeo aí, se vocês estiverem curtindo a série, não esquece deixar o like, se inscrever no canal e ativar o sininho pra receber notificação quando sair o próximo vídeo, beleza? Valeu, bom vídeo pra vocês! Ficando aqui agora pra falar com o Jerry e com a Marla, vamos ver se a gente consegue convencê-los que existe realmente algo lá fora para nós Ficando aqui agora pra falar com o Jerry e com a Marla, vamos ver se a gente consegue convencer eles que existe realmente algo lá fora para nós Olha aí pessoal, a gente teve ali e conversou com todos os anciões, mas infelizmente nenhum deles acreditam na gente Agora esse senhorzinho aqui foi o único que acreditou e ele foi na mesma caverna que a gente explorou pela primeira vez E ele viu as engenhoca lá e bolou esse elevadorzinho pra gente conseguir entrar e sair mais fácil aqui do Penhaço Então pessoal, como a maioria não confiou na gente, a gente vai precisar agora tentar em outra câmera pra gente conseguir alguma coisa mais Pra convencer o resto dos idosos a descer do Penhaço Agora a gente vai lá conversar com o Samus pra ver se eles têm alguma ideia de como é que a gente pode fazer pra entrar na próxima câmera Então pessoal, o que parece que tá acontecendo aqui agora é que os chefes eles não ficaram felizes com a ideia dos humanos estarem saindo do Penhaço Então eles fortificaram as defesas das câmaras e eles deram a chave dessas câmaras pros sambis Eles achavam que sambis eram neutros, mas pra nossa sorte os sambis vão ajudar a gente Mas em troca disso eles querem um favor E eles falaram que teve um conflito há muito tempo atrás, que eles não tem conhecimento de o que aconteceu E eles chamam isso de um erro, e cada uma das tribos tem um conhecimento sobre esse erro Aí eles querem que a gente reúna todas essas informações Então agora a gente vai começar com os Largas Aqui eles dizem que os Largas eles têm algum segredo escondido lá E o antigo rei dele teve uma participação nesse erro E ele enterrou o conhecimento dele junto com ele, alguma coisa assim E a gente vai lá agora tentar descobrir isso aí Aí eu esqueci de falar, os sambis eles deram também pra gente um tratado de paz Agora a gente pode craftar um tratado de paz pra tentar amenizar a situação com as outras espécies aqui da região Quando a gente precisar conversar com elas Aqui agora pede pra gente encontrar esses encaixes aqui da cuspita Que é isso aqui, eu acho E ele vai levando em direção à aldeia Aqui deve ser onde ele tá enterrado Eu acho, né Aqui jaz o grande rei baba, é aqui mesmo Ah então, aqui diz que ele cuspiu no carvalho mais alto E quem conseguir atingir lá onde ele cuspiu Vai ter o conhecimento Então a gente tem que ir lá nesse carvalho agora E acertar essa coisa que ele cuspiu lá Vamos lá, o carvalho deve ser aquele ali Tá ali ó Tá difícil Tá, agora a gente precisa ir lá falar com o chefe dos babas ali pra ver o que que tem a nos dizer sobre isso A gente vai apresentar pra ele ali que a gente precisa pegar o conhecimento do antigo baba E vejamos o que ele vai dançar O que aconteceu pessoal, aquele conhecimento que a gente pegou do antigo rei deles Era o conhecimento pra preservar melhor os recursos E agora o rei atual falou que só vai dar o conhecimento pra gente que a gente precisa sobre o erro Se a gente passar esse conhecimento da preservação de recursos pros babas Então agora eu vou vir aqui com esse negociante, eu vou negociar com ele E vou tirar algo e troco ainda Esses itens aqui ó Tá, antes na verdade eu vou precisar craftar ele porque eu não tenho ainda Isso aqui ó, preservação Vou precisar de mais três emblemas de coletor que eu não tenho ainda Bom pessoal, agora eu já tenho o material pra craftar aqui ó Agora eu vou craftar isso aqui Ok, perfeito, agora eu vou aqui negociar com ele pra passar esse conhecimento Ah, aqui Depois eu não tenho certeza, isso aqui Mais isso aqui Oh, como é assim, pesou tudo Precisa ser um trigo em troca Triguinho Aí, show Fechou Passamos o conhecimento pra eles Novo conceito na ilha Beleza, agora eu tenho que coletar os bulbits novos perto das casas Até aqui pessoal, vai spawnar Em volta das casinhas novas das aldeias Vai ser por aqui ó Opa, aqui ó Dá um bitzinho Já tem, deve ter mais também aqui ó Tá ruim Vamos ver se tem mais alguma caixa por aqui Opa, o barulho de caixa aí ó As caixinhas ficam spawnando assim nas casas Fechou Agora eu acho que a gente tem que levar lá pro chefão da aldeia aqui Pegar os bulbits pra ele Agora a gente tem que pegar esse bulbits E ir lá no altar do antigo soberano deles Colocar esse bulbits lá e ficar exausto Aí quando a gente ficar exausto Eu teoricamente, pelo que a gente tem disso Se o soberano deles achar que a gente é digno disso A gente vai entrar num transe louco ali E vai passar por alguma situação Vamos lá ver o que que vai rolar Chegamos aqui no altar Agora o negócio vai ficar cansado Vamos começar a quebrar as coisas Tem que colocar os bulbits aqui primeiro Vamos lá Colocam aqui É hora do jejum Agora temos que ficar fraco Vamos bater, bater a nossa faça Exausto Vamos ver Deu Bora lá ver o que que vai rolar Colou um transe muito louco aqui Agora tem que seguir essas luzes aí Pronto, vou levar mais Pronto, vou pegar aquele Tomar aquele bichinho Se é possível Vou pegar aqui Vou pegar aquele bichinho Vou pegar aqui Vou pegar aqui Vou pegar aqui O cavalinho que é mais rápido Vai, dona Entrar Olha a caverna secreta aqui Passou um pouco a minha viagem Opa, tem uma infanzãozinha aqui Está minha pinnola Eu acho que não sei por que Mas vou acender Hummm Agora eu volto por aqui Não vai, meu Deus Bichinhos Calma ali Bichinhos Maria Olha, tem vocês entre vocês Eu tenho mais coisas para fazer Opa, errou Opa Sem certo Cadê ele aí Opa, o que que está falando aqui Lá tem uma lavanda lá embaixo Girou, beleza Vamos passar aqui pra ver Ah, enquanto eu posso Primeiro alguma coisa aqui Eu estou cansado Passar por aqui por cima Aqui Passar por aqui Passar por aqui Passar por aqui Então eu vou ter que colar aqui Vou acertar algum óculos lá Subindo, subindo Meu Deus Quase morri Tá Tendo que rolar esse outro bichinho Ele também, né Vai rolar ele Vem aqui, ó Pega um Agora vocês brigam entre vocês aí Não tem mais o que fazer Mas eu gosto Nossa senhora Tem um panozinho para resolver aqui Carme Baixa alavanca Mais uma Nossa filha da mãe Cadê o meu bicho Que não está me ajudando Errou Deu certo Agora Nossa, vai ficar de novo Acho que é assim mesmo Eu estou só me arriscando aqui na loucura Ai, ai, ai Deu Boa Boa Você vê essa parte aqui Que é bonita Ah, tá Agora Peguei esse negócio aqui Vou lá Abre aqui a parte aqui Pega esse negócio aqui Pega Pega O bicho matou aqui lá, não Ah, esse aqui já não é mais mesmo Errou Falou, parceirinho Bora lá Pegue não Agora vai ali Pula aqui Pula aqui Pula lá Vai Vai Caixa de desenho aqui Johnson Sobe para o segundo andar Tchuu, tchuu, tchuu 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 Desce Está paradinha E Enfim Chegamos ao Então Chido E mal Que nada Falta Bom, então Aqui com Os lagas A gente descobriu Que Eles receberam Um chamado Para alguma reunião Porque algo Grande Iria acontecer Vejamos agora As próximas Espécies O que vai rolar? Pensei aí pessoal, no próximo vídeo a gente vai atrás das próximas criaturas Pra tentar descobrir de que forma elas participaram desse erro E de que forma elas podem nos ajudar Beleza? Então se vocês estiverem curtindo do vídeo E não esquece de dar o like, se inscrever no canal E ativar o sininho pra receber a notificação de quando sair esse próximo vídeo Beleza? Valeu, falou pessoal